Essa guirlanda faz parte do oitavo desafio do time Arte Desafio. Esse time possui 10 integrantes e eu vou deixar o link de todos que participam na descrição do vídeo. É bem simples de fazer essa guirlanda e a ideia deste mês era reaproveitar potinhos de acute. Então, eu estou usando dois pratos e eu vou usar um papelão cinza, mas pode ser qualquer tipo de papelão. Então, eu vou virar o prato, posso recortar com o estilete direto já. E a ideia aqui é que você passe umas duas ou três vezes, não precisa fazer força, para que consiga cortar. Ele corta fácil, como aqui. Ou risque só e recorte com a tesoura também, pode ser. Então, depois que eu fiz esta parte do prato maior, é só centralizar o prato menor e fazer a mesma coisa. Ou cortar direto com o estilete ou riscar e cortar com a tesoura. E ele vai ficar assim. E eu vou fazer isso duas vezes, para que a guirlanda tenha uma estrutura melhor, fique mais resistente, mais bem acabada. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou revestir aqui com o tecido. Então, eu vou usar cola branca, um rolinho de espuma e vou passar por toda a extensão aqui. Só espalhar bem a cola. Depois que a cola estiver bem espalhadinha, é só colocar o tecido. E com um paninho, alisar sempre do meio para fora, para ficar bem coladinho, sem nenhuma ruga. Ajeitar aqui. Ficar bem lisinho. Depois, o que eu vou fazer? Vou arredondar aqui as pontas do tecido, para ficar mais fácil para fazer o acabamento. E aí, é só picotar, para que o acabamento fique bem legal. Agora que está tudo picotado, vou pegar também um pouquinho de cola branca, aí é mais fácil com o pincel. Vou passar pedaço por pedaço, que fica mais fácil. E vou virando toda esta parte para dentro. Pedacinho por pedacinho. E a parte central, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu corto aqui, fazendo um X, só para ficar mais fácil para cortar com a tesoura. Vou acompanhando aqui a curva. E vou fazer os piques da mesma forma. E aí, eu vou fazer isso duas vezes, e vou colar uma na outra, e vai ficar assim. E aí, sim, a gente vai enfeitar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar os potinhos de Yakult, que é a peça que faz parte desse desafio. Então, o que eu fiz? Eu só pintei com tinta PVA na cor mineral, essa parte superior e essa parte aqui do meio. O resto, não. Então, é simples. Eu vou usar um retalhinho de tecido. Eu optei por esse vermelho com douradinho, que eu achei que ficou muito gracioso. Pouquinho de cola branca. Vou passar aqui, nessa parte inferior. Bem espalhadinho a cola. Coloco o tecido. E vou dando a volta nele. Pronto. Depois que tiver bem sequinho, e se ficou alguma pontinha aqui com a tesoura, fica fácil de retirar e deixar bem certinho, pro acabamento ficar bem legal. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Pra ficar mais gracioso, eu vou colocar uma fitinha dourada aqui também. Procura deixar a emenda da fita e do tecido no mesmo lugar, na mesma direção. Aqui, dá pra usar cola quente também, eu acho até mais prático. Então, um pinguinho de cola quente. Coloco a fita. Dou a volta nela. Corto o excedente aqui, se for o caso. E mais um pinguinho de cola quente. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro de cada potinho de Yakult, eu estou usando sete potinhos. Eu vou colocar musgo. Então, desses musgos que a gente compra pronto, pode ser o claro, o escuro, tanto faz. Só completar um pouco, não precisa ficar muito cheio, não. E a ideia é que fique assim, um pouquinho pra fora. Nada pra ser muito certinho. Como na natureza mesmo, nada muito certinho. Colocar assim um pouco, deixa um pouquinho pra fora, mas também não muito. Deixa eu dar uma limpada aqui nessa sujeira. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu tô usando galinhos de plástico mesmo, de folhagem plástica, como este daqui. Tem vários modelinhos. Tem assim, tem só a folhinha. São bem simples de achar. Então, eu vou pegar um dos galinhos, dos raminhos. Vou colocar aqui. E aí, pra dar uma cor, o que que a gente pode fazer? Colocar florzinhas de papel. Então, eu posso optar por florzinhas de papel. Tanto faz. Eu tô usando verde e vermelha, porque eu acho que combina bem. Fica uma gracinha. E aí, o que que eu vou fazer? Vou colar com cola quente na minha guirlanda. Distribuindo desta forma. Aqui, eu já vou colocar também um laço dourado. Porque eu acho que fica bem legal. Então, eu vou colocar um laço dourado aqui também, com cola quente. Um laço dourado. E aí, o que que eu vou fazer? Vou dispor esses potinhos aqui. Então, eu optei que o vermelho vai ficar na parte inferior da guirlanda. Toma cuidado pra colar na guirlanda a parte que tem a emenda. Porque assim, você já esconde a emenda também. Eu vou colar esse aqui. Vou pôr o verdinho ao lado. Então, eu vou procurar aqui a parte da emenda pra pôr no mesmo lugar. Vou colocar esse mais viradinho aqui. E o outro verdinho eu vou pôr aqui do lado contrário. Depois, só retirar todos esses fiozinhos que ficam da cola. Ajeitar aqui minha florzinha. Tiro os fiozinhos. E aí, é só ir colando. Pronto. Olha como fica linda, diferente, com um custo extremamente baixo. Eu espero que você tenha gostado. Beijos e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.